O vento está tão forte Aflito eu estou Estou a vencer a sorte E a luz do meu farol Também se apagou A noite é tão escura As ondas grandes vêm Cercado de rochetos Me apavora o medo Tão só e sem ninguém Preciso de uma ilha Que eu possa descansar Não deixe a minha vida Nas águas naufragar Acenda o meu farol E me mostre a tua luz É mais forte que o sol A glória de Jesus Não deixe-me agora Estende a tua mão Meu coração ignora A tua salvação E eu já posso ver O brilho do olhar Sorrindo a me dizer Eu vim pra te ajudar O vento já passou Já podes ver a luz Sou eu o teu Senhor E o meu nome é Jesus O vento já passou Pentas? Oventos O vento já funcionam O vento já sow O vento já八man é isso Não temos Passa uma tempestade E nem outra Feliz é aquele que está abrigado em Cristo, Jesus Aleluia Preciso de uma ilha Que eu possa descansar Não deixa minha vida Nas águas naufragar Acenda o meu farol E me mostre a tua luz É mais forte que o sol A glória de Jesus Não deixe-me agora Estende a tua mão Meu coração ignora A tua salvação E eu já posso ver O brilho do olhar Sou vivo a me dizer Eu vim pra te ajudar O vento já passou Já podes ver a luz Sou eu o teu Senhor E o meu nome é Jesus O vento já passou Aleluia O vento já passou O vento já passou O vento já passou O vento já passou Eu o meu nome é Jesus Amém.